Olá meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo Jesus, o pastor Rafael Mello aqui falando e eu quero te fazer um convite muito especial. Nós lançamos a nossa escola Santo Espírito, uma escola de treinamento, uma escola online que está 100% pronta para que você possa fazer parte de um dos maiores treinamentos a respeito de unção, batismo com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, vida ministerial e eu quero te convidar para que você venha a ser meu aluno, fazer parte dessa escola que tem impactado a vida de tantas pessoas, para você que deseja aprender a se mover no mundo espiritual e literalmente vivenciar o propósito e o chamado pelo qual Deus te enviou a terra para viver. Chegou o tempo de você passar de alguém que simplesmente em meio às dúvidas tenta se mover para uma pessoa que agora vai viver um relacionamento genuíno com o Senhor e literalmente ver os dons, o ministério, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestar através da sua vida. Para você que deseja fazer parte dessa escola e experimentar algo poderoso, o primeiro link aqui na descrição desse vídeo é o link de descrição para que você se inscreva e faça parte junto conosco desse tempo que eu tenho certeza que será um divisor de águas para a sua vida. Vem estudar junto conosco e vem experimentar algo poderoso sobre a sua vida e sobre o seu ministério de hoje em diante em nome de Jesus. Deus abençoe.